Bom dia a todos, meu nome é Peng Elhau, sou pesquisador do Lanfo, então a oficina de hoje a gente vai tratar um pouco sobre as relações históricas entre Rússia e Ucrânia, então seja muito bem-vindo ao nosso canal, peço para você se inscrever e acompanhar nossas atualizações pelas redes sociais, pelo nosso site, então vamos nessa navegar por 1.200 anos de história, são 12 séculos de encontros e desencontros entre esses dois países. Então, primeiro o protagonista do dia é falar um pouco sobre a geografia da região, então Ucrânia é um lugar que eu defino como uma terra de várias interseções, então vamos ver aqui pelo mapa do leste europeu, então a gente vê que a localização da Ucrânia é bem peculiar, primeiro geograficamente, então ela é um ponto de conexão entre as estepes da Eurásia, que está aqui na parte superior direita aqui do mapa, com os domínios do antigo Império Romano, então foi uma área que teve um trânsito constante de vários povos bárbaros longo da história. E a gente também tem o rio de Nepre, que foi o berço aqui dos povos que viviam nessa parte, e o Mar Negro aqui embaixo, então onde atualmente a Turquia, antigamente era o centro do Império Bizantino e também do Império Otomano. Então, essa característica geográfica da Ucrânia fez com que ela seja interseção de vários elementos, então além da geografia, a gente tem a religião, então a religião da Igreja Católica Romana, do antigo Império Romano, então ao longo da apresentação a gente vai se abreviar como Igreja Católica, tem a Igreja Ortodoxa Oriental, que foi a criança lá do Império Bizantino, então a vertente do cristianismo que se difundiu nessa parte oriental da Europa, e o islamismo, com o posterior Império Otomano. Então, o ponto de encontro também das religiões, né, nessa terra que hoje pertence ao país da Ucrânia. E também há interseções políticas, né, então não só a OTAN, né, então vários dos vizinhos aqui próximos da Ucrânia são, né, membros da OTAN, então você tem Polônia e Turquia, né, que são aliados poderosos, né, Romênia também, da OTAN, além da Bulgária, e tem uma zona de influência da Rússia, barra antiga União Soviética, né, então Belarus, né, Belarus, né, para ele ser o principal aliado da Rússia, inclusive nessa guerra de 2022, e a área que chama Transnistria, né, que é uma faixa estreita aqui, que fica na Moldávia, mas que é colado na Ucrânia. Então, você vê, né, tem vários atores, tem vários vizinhos poderosos aqui, e a Ucrânia está no meio, né, desse fogo cruzado todo. Então, né, na verdade, Rússia e Ucrânia, né, há vários séculos atrás, elas faziam parte de uma mesma nação, de um mesmo povo. Então, essa história de hoje, a gente vai contar um pouco sobre, né, como que surgiu, né, esse ancestral comum e como é que cada um dos povos tomou um caminho distinto. Então, né, nossa história começa lá no Império Romano, né, então, Império Romano, ainda antes da divisão, né, então, as várias invasões bárbaras, né, que foram enfraquecendo aos poucos o Império Romano, é bárbaro pelo ponto de vista do Império Romano, claro, né, então acabou ficando o nome, né, mas esses povos, né, sempre, tradicionalmente, foram associados à selvageria, à falta de civilização, né, isso pelo ponto de vista, claro, do Império Romano. Então, né, aqui é um mapa ilustrativo, né, sobre vários, vários povos distintos, né, e essas especificas invasões ao Império Romano e, né, dos povos bárbaros, né, destacaria três aqui, como sendo, né, entre aspas, os três grandes povos bárbaros, né, que são os celtos, germanos e os eslavos. Então, aqui é um mapa étnico-genético, né, que na verdade são três mapas, né, nessa ilustração tá combinado, né, tá sobreposto. Então, esse é um mapa, né, representando a composição genética atual, né, do povo da Europa atualmente e suas origens, né, em relações aos celtos, né, que são esses aqui em tons mais avermelhados, os germanos, né, que são esses mais azulados e os eslavos, né, que são esses mais amarelados, né, então você vê que, né, tem várias, várias subvertentes, né, de cada uma dessas três, né, categorias, mas, de fato, né, esses três combinados, né, formam uma boa parte das origens étnico-genéticas, né, da Europa atual. Então, a gente tá falando de Rússia e Ucrânia, né, então vamos dar um zoom aqui na terceira, né, no terceiro povo aqui, que são os eslavos. Então, os eslavos também se dividem em três subcategorias, né, os eslavos do oeste, ocidentais, orientais do leste e meridionais, que são os do sul. Então, por que que os eslavos viraram três, né, então, dentre outros motivos, né, a grande migração eslava foi justamente pela invasão desses povos bárbaros que vinham das estepes da Eurásia. Então, se eu for olhar aqui no mapa, né, então, daqui desse, dessa região do oeste aqui, né, então, que conecta a Ásia Central e tudo mais, vários povos, né, fizeram campanhas de saqueio, de invasão mesmo, né, a um pera romano, né, então esse é um local que passava muito do povo bárbaro. Em função disso, claro, né, as tribos que viviam aqui, né, de algum momento tinham que se espalhar para não serem vítimas também das invasões bárbaras. Então, né, essa divisão, né, entre leste, oeste e sul, né, então, os eslavos que ficaram no leste, né, os orientais, eles são os ancestrais comuns, né, dos atuais russos, ucranianos e belorussos também. Então, as tribos aqui do, do, dos eslavos orientais, né, eles tinham vários principados independentes, né, e também lutavam contra a ocupação dos vikings, né, então, nesse, ao longo dos séculos 8 e 9, né, então, os vikings, né, que os eslavos chamados de varegues, né, na verdade, só a mesma coisa, então, os vikings aqui da Suécia, né, eles tinham interesse em chegar a Constantinopla, né, então, que era a capital do Império Bizantino, né, um centro cultural de comércio, e, ao longo dessa faixa do leste europeu, né, tinha uma série de rios que eram navegados, né, então, os vikings, aos poucos, foram, né, determinando uma presença, né, também, ao longo dessa, dessa bacia biográfica, né, que é centrada no rio de Dnieper, que é o rio que atualmente divide o território da Ucrânia, né, então, inclusive, né, uma cidade importante, né, aos margens do Dnieper, né, que era um posto comercial que hoje chama Kiev, né, porque já chamava Kiev, né, mas é a atual capital ucraniana, né, era uma cidade importante nesse sentido. Então, né, tinha do, tinha interesse dos vikings, né, em dominar essa região pra chegar a Constantinopla, e as tribos, né, dos lados orientais, naturalmente, não gostavam, né, que, que, que apresenta a presença dos vikings na região, né, então, dado o momento, eles expulsaram, né, os vikings, né, dessa região, e depois eles convidaram os vikings de volta, né, pra governá-los, né, um fenômeno bem interessante, inclusive. Então, aqui, né, né, são parênteses, né, as colônias dos vikings, né, que foram se estabelecendo nessa região, né, deram origem ao povo que chamava de Rus, né, então, Rus, aqui, né, só com, né, se você pensa em Rus, né, se você pensa em Rússia já, né, mesmo, tendo Rússia vem de, vem de Rus, né, mesmo, o povo original só chamava Rus, né, então, essas são os poucos, né, a gente vai, a gente vai, né, analisando também. Então, é, os os eslavos, né, expulsaram os vikings, né, da região, depois convidaram, né, a nobreza viking pra governá-los, né, que foi o que deu origem à chamada dinastia Rúrik, né, Rúrik era um príncipe viking, né, um príncipe vareg, ele foi convidado, né, diplomaticamente pra atuar como governante das tribos eslavas orientais, e depois, né, eles fundaram em Novgorod, né, a capital, e alguns anos depois eles conquistaram Kiev, que passou a ser a capital, né, dessa terra dos Rus. Então, posteriormente, né, esse reino, né, esse estado foi chamado de Kievan Rus. Kievan vem de Kiev mesmo. É porque esse regime, em dado momento, foi extinto, né, então, o nome Rus passou pra, porque atualmente a gente chama de Rússia. Então, pra fazer a distinção, né, pra não ficar Rússia 1 e Rússia 2, né, então, posteriormente, né, lá no século 19, eu acho, né, que deu esse nome oficial de Kievan Rus, né, que é o nome mais conhecido. Então, aqui um mapa, né, ilustrando mais ou menos a extensão máxima do Kievan Rus. Você vê que são vários principados, né, independentes, né, mas que tem um, né, respondem a um soberano comum, né, que ficava em Kiev. Então, esse reino, né, durante a expansão dele, ele conseguiu estabelecer uma presença na Crimeia, né, então, Crimeia é um lugar estratégico também, geograficamente, justamente porque ele, né, dá esse acesso ao Mar Negro, que, por sua vez, consegue acesso ao Império Bizantino, né, e o posterior Império Otomão. Então, né, no século 10, né, onde o Kievan Rus teve aí seu momento de ápice, ele conseguiu, né, eliminar o Hanato, que ficava aqui, né, que era o domínio dos Casares, né, ele estabeleceu uma presença aqui na Crimeia. E o, que é um nome importante, né, pra história ursa barra ucraniana, né, que é o Vladimir I. Vladimir, ele é grafado como Volodmir, né, na, 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 na grafia original, né, então, na verdade, é o mesmo nome, né, o Volodmir, né, ainda é uma grafia, né, que se usa na Ucrânia hoje, né, então, na Rússia, né, que só grafa como Vladimir. Então, é, o Volodmir I, né, ele foi o, ele era o governante do Kievan Rus, né, então, ele adotou esse título de grão-príncipe de Kiev, e o reinado dele foi importante porque ele fez uma aliança de matrimônio com o Império Bizantino, né, então, ele se casou com a princesa, né, do Império Bizantino, e após isso, né, ele fez com que o Kievan Rus se adotasse o cristianismo, né, então, essa cristianização do Kievan Rus, que até então eles eram considerados povos bárbaros, né, povos selvagens, sem civilização, né, então, a conversão dos povos eslavos do Oriente ao, ao cristianismo, especificamente, ao cristianismo da igreja ortodoxa oriental, né, isso culturalmente foi um marco bem importante, né, então, aqui a ilustração do Raya Sofia, do Raya Sofia, né, que é a catedral de Santa Sofia em Istambul, na época do Constantinopla ainda, então, né, esse foi um dos fatores que levou ao Volodymyr I a adotar o cristianismo, né, então, o emissário que ele mandou, né, ele teria se impressionado com a arquitetura e com a majestuosidade da edificação, né, e de fato, né, porque esse é um prédio que eu, né, eu ficaria, acho que rodando por fora ele o dia inteiro, sem problema nenhum, né, então, de fato, é uma construção bem impressionante, né, arquiteturalmente mesmo, né, então, fora o simbologismo religioso, cultural, né, então, a arquitetura dele é bem impressionante. E aqui na foto, aqui, tem um palácio, né, o palácio de Topka Punk, no fundo, né, o Estreito de Bósforos, aqui no fundo. Então, é, então, o Volodymyr I, ele foi esse que, foi responsável por cristianizar o Kievan Rus, e o filho dele, que era o Yaroslav I, né, chamado Yaroslavio Sábio, né, durante o governo do Yaroslavio, Kievan Rus teve o seu, né, o momento mais, mais, mais de ápice. Então, aqui, só um parêntese, né, esse aqui é o selo de Volodymyr I, né, você vê que ele é o brasão de armas atual da Ucrânia, então, esse é um símbolo recorrente na Ucrânia, né, então, você vai ver esse símbolo em todo quanto é canto, né, então, esse é o tridente de Volodymyr, né, então, ele é adotado, né, como um dos símbolos, né, do nacionalismo ucraniano. E depois que o Yaroslavio morre, né, os principados, né, dos russos, né, eles começam a fragmentar em cidades e estados que são rivais entre si, né, então, que é o que marcou o declínio, né, desse regime do Kievan Rus. Em dado momento, né, os povos bárbaros, né, de ditos bárbaros, né, que vinham lá das estefes, né, eles tomam a Crimea de volta, né, que são os cumanos, né, também chamados de poloveticianos, e o Império Bizantino também, aos poucos, foi se enfraquecendo, especificamente depois da Quarta Cruzada, né, então, a campanha, né, militar lá do, é, Ricardo, Coração de Leão, tudo mais. Então, os habitantes que ficavam próximos a Kiev, que era o centro dessa tensão toda, né, a cidade mais portã do Kievan Rus, então, né, esse ancestral comum passou a tomar caminhos distintos. Então, um grupo resolveu migrar pro oeste, né, que acabou fundando o chamado Reino da Garícia Volínia, também chamado de Reino da Routênia, né, Routênia é um nome em latim, né, pra se referir a essa região, e em 1199, né, que é esse Reino da Garícia Volínia é fundado, né, e esse foi o berço do atual povo ucraniano. E teve outro grupo que não foi pro oeste, né, mas foi pro leste, né, esse grão Rio Volga, né, que é um rio bem importante ali, né, pra civilização russa, e em dado momento, né, no final do século XII, que também, né, em 1886, eles fundaram o chamado Grão do Cado de Vladimir Suzdal, que foi a gênese do que o atual, né, atualmente a gente conhece como povo russo. Então, então, o ancestral comum, que foi o que é Van Rus, né, então os povos passaram, começaram a se separar, né, a partir das invasões aqui dos comandos e, né, pra crescimento dos bizantinos. E tem um terceiro grupo que, né, ficou, né, anexado pela Lituânia, né, o grão do Cado da Lituânia, e eles escaparam do domínio dos mongóis, que posteriormente invadiram essa região, né, e estabeleceram o chamado Tartarioc, né, então o domínio dos tártaros. Tártaro, na verdade, é um povo da Ásia Central, né, que foi incorporada aos rankings do Império Mongol. Só que aí, pro povo eslava, é tudo a mesma coisa, né, então eles chamavam os mongóis de tártaros, né, então ficou esse nome. E teve um grupo que ficou mais pro noroeste do que Van Rus, que acabou escapando do domínio dos mongóis, né, então eles conseguiram preservar a maior parte do que era a cultura e o idioma original do Kievan Rus. E esse terceiro grupo é o núcleo do que atualmente é o povo da Bielorússia, Bielorrus. Então, você vê, né, é um fenômeno interessante também, né, porque a partir da separação desses três povos, né, tem uma discussão sobre quem que é o herdeiro legítimo do Kievan Rus, né, então a Ucrânia ficou com Kiev, né, que era a capital do Kievan Rus, e eles argumentam isso a favor, né, e o povo russo, né, a Rússia pegou o nome russo, né, então aquele nome russo, né, que que era usado pra referir aos povos da região, acabou sendo herdado pela Rússia, né, e que constitui um império muito forte, né, no século seguinte. Então, a Rússia se considera o herdeiro legítimo do Kievan Rus também. E a Bielorússia, apesar de ter mantido o idioma e a cultura, esse é um debate que parece não interessar muito eles, né, então pro povo da Bielorússia não tem o que discutir, né, é a gente e pronto, né, então isso é um fenômeno interessante também, né, então culturalmente, de fato, né, a grande parte do que era, do Kievan Rus, tá na atual Bielorússia, né, Bielorússia. Então, a invasão dos mongóis, né, então só pra ter uma ideia, né, esse aqui é o mapa dos quatro ranatos, né, do Império Romano, do Império Mongol, perdão. Na verdade, os quatro ranatos, na verdade, são quatro mais um, né, porque o que ficou atualmente, né, o grande ranato, né, que ficou com a dinastia Yuan, né, da China, né, da atual China, na verdade era o, depois de muita briga, né, foi considerado como o soberano, né, desses quatro, na verdade são cinco, né, então era a dinastia Yuan mais quatro, né, porque no meio aqui tinha um de, tinha um ranato de Ogudai, né, que o pessoal acabou dividindo, né, isso durou muito pouco, né, mas foi dividido entre esse Chagatai, né, que esse tem vermelhinho, e a dinastia Yuan, né, que tá em verde, né, mas então a horda dourada é esse Kipchak, né, que é esse que tá em amarelinho, né, você que era o Kievan Rus, né, então o domínio mongol dos povos eslavos, né, refere a esse período aqui. Então, isso aqui foi depois da morte do Gengis Khan, né, que o pessoal dividiu o império, né, que era gigantesco, né, então ficou, né, tirando eles do meio que rapidamente acabou, né, então acabou ficando esses ranatos aqui. Então, os mongóis, né, eles tinham um domínio militar muito prominente aqui, né, na região, né, dos campeões militares, e grande parte dos principados, que faziam parte do Kievan Rus, passaram a ser vassalos dos mongóis, né, e a partir daqui que a gente vê a emergência do que posteriormente viria a ser o Império Russo. Então, a partir desse momento, né, então a gente viu aqui um ancestral comum entre russos e ucranianos, né, e como eles passaram a se separar, né, então cada um tomou seu caminho distinto. E aqui eu pensei, acho que fica mais, se fosse fazer cronologicamente, talvez ficasse mais confuso. Então, aqui eu dividi em dois, dois atos aqui, né, primeiro vamos ver aqui o caminho da Rússia, depois a gente vai ver o caminho da Ucrânia. Então, falando dos russos primeiro. Então, daquele principado de Vladimir Suzdal, né, em 1263, né, surgiu o grão-principado de Moscou. Moscou, você sabe, né, atual capital da Rússia, né, então daqui de fato surgiu o que viria a ser, né, o Kizarat, depois o Império e hoje a Federação Russa. Então, como que eles começaram a prosperar, né, então o grão-principado de Moscou surgiu como uma região muito pequena, mas que passou a exercer a função de coletor de impostos, né, então os mongóis dominavam a região, né, e fizeram de vassalos os principais principados lá da Rússia, dos povos russos, e o Moscou passou a ser a receita federal deles, né, então a função deles era arrecadar impostos, tributos, e aos poucos, né, eles foram se fortalecendo e se expandindo territorialmente também. Então, tem um episódio importante aqui em 1325, né, que é quando o metropolita, né, da igreja de, igreja ortodoxo oriental, ele se transferiu, né, fisicamente de Kiev para Moscou, né, então esse foi um episódio importante para ele levar o status de Moscou entre os povos russos. E aqui só o São Peter, né, que é o atual padroeiro de Moscou, né, esse São Peter não é o do São Petersburgo, né, então já chego nesse. Então, né, o Moscou, ele tinha a resistência, né, de um país que era bem grande à época, que era a Comunidade Polaco-Lituana. Na verdade, era o, são dois países, né, então, são dois reinados, né, o Grão-Ducado da Lituânia e o Império, né, a Coroa da Polônia, que depois se juntaram, né, fizeram a união dinástica e que vieram constituir a chamada Comunidade Polaco-Lituana. Então, era um adversário poderoso, né, no oeste, por isso que Moscou direcionou expansão para o leste. E depois de, ao longo do, né, com o passar do tempo, né, os mongóis foram se enfraquecendo, né, aquele ranato da Horda Dourada, né, que é o Kipchak, né, aquele amarelo lá do mapa, ele foi se enfraquecendo aos poucos e se dividindo em ranatos menores. E esse vácuo de poder que os mongóis foram deixando, foi aos poucos sendo preenchido por Moscou. E até que em 1472, né, o Ivan III, ele casou com a princesa do Império Bizantino, que tinha acabado de ser dominado pelo Império Otomano. Então, o Império Bizantino, né, depois da divisão, né, entre Ocidente e Oriente, né, o Império Bizantino é o Império Romano do Oriente, né, então sobreviveu aí durante vários séculos, né, depois da, do fim do Império Romano do Ocidente, né, que era o original, digamos, né, que ficava sem prato na Itália. E com a extinção do Império Bizantino, né, o Ivan III, ele se casou com a princesa, né, do antigo Império Bizantino, ele reivindicou ao mesmo tempo esse título de Terceira Roma, né, por isso que tem esse dito, chama Moscou de Terceira Roma. E pouco depois disso, né, o Ivan III, ele deixou de prestar oferendas aos mongóis, né, então ele parou de servir aos mongóis e alguns anos depois ele conseguiu extinguir o antigo ranato da Ordem Dourada. E é a partir daqui que a Rússia, de fato, né, começa a tomar os contornos do Império que ela viria a ser. Então, o título aqui do Ivan III, ele adotou como o grande príncipe de todos os russos, né, então russos aqui, né, referindo aos povos russos, né, e aos poucos foi se transfigurando no que atualmente a gente conhece como Rússia. Então, aqui só um parêntese, né, então um dos principais símbolos do Império Romano era a águia, né, ou a aquila, era usado como estudante estandarte, né, nas legiões romanas, né, então que é a representação artística, né, do estandarte de Roma. Atualmente você ainda vê esse símbolo frequentemente, né, então esse aqui é o escudo da Lazio, né, um cromo de futebol, né, que fica em Roma, é um dos dois grandes, né, de Roma, né, além da AS Roma, né, então esse aqui é a Sociedade Esportiva Lazio. Então se vê que tem essa estilização da águia aqui em cima do escudo, né, e aos poucos, né, a águia romana, ela se transformou na águia de duas cabeças, que é uma heráldica que você vê em muitos regimes, né, mesmo ao longo da história e também atualmente, né, então só dar um zoom aqui, né, então esse aqui da esquerda é como se fosse o original, digamos, né, então esse aqui é a águia de duas cabeças, né, usado pelo pela Família Real do Império Bizantino, né, que é o ser dos paleologos, e aqui esse é o Sacro Império Romano Germânico, né, também conhecido como o primeiro Reich, né, então você vê aqui a águia de duas cabeças, né, sendo usado, e aqui esse aqui é o Império Austríaco, né, inclusive mesmo os brasões de arma atualmente da Alemanha e da Áustria ainda tem uma águia, no caso eles voltaram com a águia de uma cabeça, né, mas você vê que ainda tem uma águia, né, então vem remanescente desde essa época. Então esse aqui é o símbolo da Federação Russa, né, então o brasão de armas da Rússia atual é uma águia de duas cabeças, assim como é o da Sérvia. Então a Sérvia pegou não só a águia de duas cabeças, mas pegou o escudo, né, do Império Bizantino, né, que é esse escudo com quatro letras aqui, né, isso aqui é direto pegado do Império Bizantino. Então, isso aqui é a bandeira da Albânia, né, a bandeira de Montenegro, né, são países, né, que existem atualmente, né, que você vê que é o mesmo símbolo, né, essa águia de duas cabeças. E aqui é um episódio interessante, né, que aconteceu na Copa de 2018, não sei se vocês lembram. Teve um jogo entre a Suíça e a Sérvia, que a Suíça ganhou por dois a um, né, e quis o destino que os dois gols da Suíça foram marcados por descendentes de albaneses cozovais. O Chaka, né, o grande Chaka e o Shaquiri, né, então os dois fizeram esse símbolo, né, na hora de comemorar o gol. Evidentemente, é uma menção à águia de duas cabeças, né, teve comentário que falou que era a pomba da paz, nada a ver, tá, gente, isso aqui é a águia de duas cabeças. Então, e foi na Rússia ainda a Copa, né, então, tá, pra dar um simbolismo maior ainda. Bom, então, seguindo aqui, e aos poucos a Rússia se fortalecendo, ela tomou esse título de Kizar, né, então, aí não tem consenso sobre de onde vem essa etimologia Kizar, né, existe uma teoria, né, popular até dizendo que o Kizar seria uma versão, né, russificada de César, né, que é o título pro imperador romano. Não tem consenso disso, mas faria sentido, né, com base nesses eventos anteriores. O Kaiser, sim, né, o Kaiser, né, o imperador alemão, né, que foi usado lá depois na época do Otto von Bismarck, né, O Kaiser, de fato, é o empréstimo do César, né, Kizar, né, tem controvérsias ainda, né, mas, de todo modo, né, o Ivan IV, né, o chamado Ivan Terrível, né, ele foi coroado como Kizar de todos os russos, né, então, e o regime dele introduziu, né, mecanismos de centralização do poder em torno do soberano, né, que no século seguinte, né, foi levado, né, à risca pelos governantes da Rússia, que é uma representação artística do Ivan, né, se você jogou aí, já foi em Paris 3, né, então, o Ivan é o Ivan IV, é o representante da Rússia nesse jogo. Inclusive, o Ivan Terrível, né, então, o Terrível, talvez, remeta a algo negativo, né, mas o termo original Terrível seria Terrível no sentido positivo, né, como formidável, implacável, algo assim, né, o termo russo é Grozny, né, então, Grozny, traduzindo, né, assim, a tradução um pouco mais exata seria Ivan IV, o foda, né, algo assim, então, Ivan Terrível, né, figurinha carimbada aí também, e a Rússia também, é, o outro soberano importante para a prosperidade da Rússia é o Peter I, esse sim, né, que fundou o São Petersburgo, né, o Petersburgo vem por causa dele. Então, ele pegou o título de imperador de todas as russas, né, então, ao invés de Kizar, né, o Kizarado virou um império, de fato, e o grande marco do reinado dele foi quando ele derrotou a Suécia na chamada Grande Guerra do Norte, que é quando ele conseguiu saída para o Mar Báltico. E durante o reinado dele, né, o território russo, né, já expandiu muito mais, né, além dos contornos originais, e chegou a alcançar o Império Chinês, né, então, o Nordeste do Império Chinês. Aí, na época, o Império Chinês era muito forte, né, então, a Rússia não teve coragem de tratar direto com o Império Chinês, né, em termos de assinar um tratado definindo as fronteiras, né, foi o Tratado de Niertynski, que, inclusive, pelo ponto de vista russo, foi um tratado que eles consideraram desigual, né, então, a Rússia meio que se sentiu lesada com a assinatura desse tratado. Pela ótica chinesa, claro, né, esse foi um tratado bem glorificado, né, então, os próprios chineses dão importância grande esse tratado, então, mas ficou a semente aqui, né, mais pra frente, né, as campanhas da Rússia contra o Império Chinês, né, também foi, né, direcionado pra revisitar esse tratado aqui. Então, mais adiante, né, outra imperatriz importante foi a Ekaterina II, né, Ekaterina II, a grande, pra variar, então, durante o reinado dela, né, esteve duas guerras contra o Império Otomano, né, que a Rússia saiu vitoriosa, e a antiga comunidade polaco-lituana foi dividida. Então, era um reino bem poderoso aqui no leste europeu, que, né, se enfraqueceu, né, no último terço do século XVIII, e por três vezes ela foi, né, repartida, né, então, até sumir, até sumir do mato. E grande parte do território foi pro Império Russo, né, então, botando nas fronteiras atuais, né, grande parte do que é hoje a Ucrânia, e todo o território do que hoje é Belarus, né, ficou sobre o domínio direto do Império Russo. E no reinado de Ekaterina II, a gente teve a política chamada Russificação, né, então, aqui você começa a ver, de fato, né, o porquê das rivalidades históricas entre russos e ucranianos. Então, Russificação, basicamente, o nome já deixa entender, né, as línguas originais, né, e os tratos culturais, né, das comunidades antigas, né, que ficavam na Rutênia, né, então, incluindo aqui poloneses, belorussos, lituanos e ucranianos, né, então, eles eram, né, suprimidos, né, então, os traços culturais desses povos eram, né, eram vítimas, né, de opressão, né, pelo tom de vista desses povos, e vários levantes poporários, né, aconteceram nesse período e todos eles foram reprimidos violentamente, né, então, isso aqui é a política de russificação, né, teve implicações profundas aí também, né, na tensão, né, que dura até hoje entre esses países da Europa. E o apogeu do Império Russo foi quando o Alexander I, ele derrotou Napoleão, né, então, a campanha de Napoleão, né, no início do século XIX, né, fracassou, e isso marcou a virada de jogo, né, contra o exército francês, Napoleão, e o imperador Rússia, ele integrou a chamada Santa Aliança, né, que foi entre a Áustria, Rússia e Prússia, né, então, a Rússia tinha a supremacia militar nesse período, né, então, ele funcionou como um dos guardiões do sistema de Meternich, né, o sistema de equilíbrio de poderes, né, que posteriormente foi conhecido como conserto europeu. Basicamente, era um pacto, né, entre as monarquias absolutistas, né, o chamado Movimento de Restauração, e almejando conter, né, os valores do iluminismo e secularismo, né, então, aqui a foto, uma representação dos dois, né, aqui na esquerda o Alexandre I, e à direita aqui o príncipe Meternich, né, o chanceler do Imperado Estrebo. Então, esse foi o ápice do Império Russo, só que a gente viu que esse império, ele rapidamente foi ficando obsoleto, né, porque a organização social dele, né, o modelo de desenvolvimento econômico já eram ultrapassados, né, e isso se refletiu em última instância também do poder militar do Império Russo. Então, primeiramente, industrialização, claro, né, então, não só a revolução industrial, né, mas também financeira, né, que é igualmente importante, então, né, meios de produção, né, o meio de desenvolvimento econômico, que a Rússia ainda adotava o regime de servidão, né, então era um regime já totalmente ultrapassado a essa altura. E a seguir, o próprio sistema de Meternich foi desafiado, né, então, os ideais do iluminismo já contribuíram pra isso, né, e isso foi explodir lá em 1848, né, chamada Primavera dos Povos, né, então, basicamente, a ideia de autodeterminação, né, então, isso foi um desafio direto ao sistema, né, do concerto europeu, né, que prezava pela primazia das monarquias absolutistas. E, por fim, né, a Rússia perdeu militarmente também, né, então, teve a Guerra da Crimeia, que a Rússia perdeu pra suas aliadas dos britânicos e dos franceses, e a Guerra Russo-Japonesa, né, no início do século XX. Rússia teve algumas vitórias menores, né, nesse ínterim, né, mas essas duas campanhas foram desastrosas, né, a Rússia perdeu, assim, com folga, né, nessas duas guerras, e naturalmente isso também representou um enfraquecimento do controle sobre os povos da Rutênia, né, dentre os quais está a Ucrânia, né, então, com isso a gente fecha primeiro esse ato aqui do caminho da Rússia, né, vamos ver aqui um pouco sobre o que o povo ucraniano fez durante esses séculos todos. Então, a Rússia aqui, ela estabeleceu um império, né, gigantesco, né, que teve um momento de auge, né, de prestígio entre os europeus, enquanto o caminho da Ucrânia foi bem mais torturoso. Então, lá no início, né, esse termo ucraniano, né, ele surge lá no século XIII, mais ou menos, né, referência aos russos, né, o povo russos, que vivia no reino da Galícia Bolínia, que foi aquele povo que migrou para o oeste, na época da invasão dos mongóis. Então, se olhar aqui no mapa, é uma região que está no meio de um monte de gente poderosa. Você tem aqui o ranato da Horda Dourada, né, que são os mongóis, você tem aqui em cima poloneses e lituanos, né, aqui embaixo o império da... os búlgaros e os húngaros aqui, né, vários povos bárbaros aqui do lado. Então, eles ficaram presos aqui dentro de um fogo cruzado entre várias potências, que eram mais fortes do que a galera aqui da Rutênia. Então, dado momento, eles foram repartidos, né, entre Polônia e Lituânia, e no final das contas, eles fizeram parte da chamada comunidade poláco-lituânia. Então, aqui só para ilustrar no mapa, né, esse aqui em vermelho é a extensão máxima dessa comunidade poláco-lituânia, né, mais ou menos no século XVII. Então, no auge desse regime, eles pegaram Belarus, Ucrânia e Polônia, né, então Belarus inteiro, né, boa parte da Ucrânia, boa parte da Polônia, e os países bálticos aqui, né. Então, um do caso da Lituânia foi o regime que conquistou Kiev, né, que era a capital de Kiev, Belarus, e dado momento, eles estabeleceram essa união dinástica, né, então basicamente foi uma aliança de matrimônio, né, os soberanos dos dois, de Itônia e Polônia, se casaram, né, chamada União de Crevo, e alguns, quase dois séculos depois, né, formalmente juntaram numa coisa só, né, chamada comunidade poláco-lituânia. Então, nesse íntere, né, o que que o povo aqui, né, que foi o berço do povo ucraniano, o que que eles estavam fazendo nesse tempo todo? Então, aqui a gente tem que falar um pouco da emergência dos Kossakos, né, então Kossakos, né, o nome que vem do Kumano, né, que livremente chama, traduz como os livres, né, algo assim, os guerreiros da liberdade, algo assim. Então, né, mais ou menos entre os séculos XV e XVI, né, essa foi uma comunidade que, né, que se consolidou como uma das forças, né, no que atualmente é a Ucrânia. Então, os Kossakos, basicamente, eles surgiram como um bando de refugiados, né, de diferentes etnias e crenças, né, gente que fugia da servidão lá do feudalismo, gente que fugia dos russos, fugia dos mongóis, né, então, basicamente, foi uma comunidade que, aos poucos, né, foi constituindo uma identidade cultural própria, né, e predominantemente eles aderiram à Igreja Ortodoxa Oriental, né, então, que era a crença do cristianismo lá, adotado pelo Império Bizantino. Aqui é uma ilustração artística aqui de um Kossako, né, também é uma figurinha carimbada, né, esses jogos de estratégia, né, geralmente usado como uma unidade russa, né, então, isso aqui é do IJV Paris III também. Então, né, de repente você pensa que Kossakos, né, em função desses videogames também, você, de repente, associa eles com russos, né, menos. Na verdade, Kossakos, né, o povo Kossako tem uma simbologia importantíssima para o povo ucraniano também. Então, aqui no século XVI, a gente teve uma divisão, né, entre os Kossakos que ficaram na atual Ucrânia, né, os Kossakos de Apoígia, e os Kossakos de Dom, né, que migraram para a atual Rússia. Então, vou falar aqui primeiro dos russos, né, então, esses Kossakos que foram para a Rússia, eventualmente eles formaram um pilotão especial, né, que respondia só ao soberano máximo do Império, né, do Kizar, né, depois do Império Russo. Então, os Kossakos foram importantes para a expansão militar dos russos. E os que ficaram na Ucrânia, eles tinham um ideal de independência, de liberdade, né, visto pelo nome deles também, né, Kossakos, né, os livres. Então, eles lutaram diversas vezes, né, contra os otomanos e tártaros, né, lutando pela comunidade polaca-lituana, só que aos poucos, né, eles não ficaram mais satisfeitos o bastante, né, eles queriam, de fato, ter um terreno deles onde eles eram independentes. E aqui um parêntese, né, um termo pejorativo que os russos chamam, os ucranianos, né, é o chamado ho-ho, né, ho-ho, né, traduz como se fosse um tufo de cereal, né, que é esse que tá na representação aqui, né, faz referência a um penteado, né, um estilo de penteado que os Kossakos usavam, né, que é chamado ocedelets, que é basicamente esse penteado bem típico, né, então, as representações patrióticas, né, dos Kossakos, né, geralmente fazem referência a esse penteado também. Então, ho-ho vem disso. Então, Boris Johnson, né, que é o primeiro-ministro britânico, né, essa semana, né, ele foi nomeado como um Kossakon honorário, né, então, aqui você vê, né, a representação artística, né, do Boris Johnson com trajes, né, e instrumento musical, né, típico dos Kossakos. Então, né, os próprios ucranianos, né, os Kossakos de Zaporizhia, eles tiveram uma nova divisão em função do processo de catalisação, né, então, os poloneses e lituanos, eles aderiram, eles eram adeptos da fé da Igreja Católica Romana, né, então, que nem quem a gente viu, né, os Kossakos, eles predominantemente seguiam a crença da Igreja Ortodoxa Oriental. Então, isso, de novo, fez com que tivesse uma divisão. Diante da margem direita, né, que é, na verdade, pelo mapa à esquerda, né, direita, pelo perspectiva do rio, né, que foi de cima para baixo, né, norte para o sul. Então, a margem do oeste optou por um híbrido entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental, enquanto o pessoal da margem leste, né, insistiu na Igreja Ortodoxa Oriental. Então, aqui a gente teve mais um processo de divisão. E lá pelas tantas, a gente chegou na chamada Revolta de Remnitzki, né, que é esse Bordam Remnitzki, né, o general, né, que conduziu essa revolta, e declarou a independência, basicamente, né, formando esse retimanato dos Kossakos, né, que é a bandeira deles. Então, lá pelas tantas, né, as tensões estouraram, né, os Kossakos resolveram fazer um regime próprio, né, se declarar independente, e para isso eles se aliaram ao Kizará do Russo, né, então, enquanto que o pessoal lá da margem oeste se manteve leal aos poloneses e lituanos. Então, você vê que mesmo entre os que vieram a ser os ucranianos de hoje, teve mais essa divisão. E a Rússia conseguiu derrotar a comunidade polaca-lituana, né, então a margem esquerda, né, a margem do leste aqui do Dnepri, foi anexada já, né, pelo Kizará do Russo. Só que eles impuseram uma dominação ainda mais severa aos Kossakos, né, em relação às aspirações de dependência. Isso fez com que os Kossakos mudassem de lado de novo, né, então, eles, durante a Grande Guerra do Norte, eles lutaram contra a Rússia, só que eles perderam, né, que chamava a Batalha de Pautava, né, que foi um ponto de inflexão nesse conflito. Então, lá pelas tantas, né, teve esse período chamado Arruína, né, pela historiografia ucraniana, então, pelo nome, você vê que não é coisa boa, né, então, teve o chamado Tratado da Paz Perpétua, que dividiu o território do oeste da Ucrânia. Então, o que hoje é a Ucrânia, você vê pelo mapa aqui, depois da Grande Guerra do Norte, um pedaço ficou com a Rússia, um pedaço ficou com os poloneses e os lituanos, e outro pedaço ficou com o Império Otomano. Então, o que hoje é a Ucrânia, estava todo fragmentado aqui, né, no século XVIII. E durante aquela política de russificação, que a gente falou, né, então, lembra lá, né, supressão às culturas originais, né, dos poloneses da Rutênia. Então, né, o controle russo sobre os ucranianos era severo e as repressões eram violentas. E depois que a Rússia se fortaleceu a ponto de conseguir repartir, né, extinguir a comunidade polaco-lituana, teve um grande movimento de migração, né, então, vários russos passaram a morar, né, passaram a residir na região atual de Donbass, não tem na território da Ucrânia como um todo, né, mas principalmente em Donbass, que é onde fica atualmente Donetsk e Luhansk, que são as repúblicas, né, chamadas forças separatistas, né, então, a raiz de por que que eles se identificam como russos e não como ucranianos, né, vem em grande parte durante esse período de russificação, né, então, entender isso é a chave de você entender grande parte da, né, das contendas geopolíticas que tem hoje nessa região. Então, você vê que tem um cartaz aqui, né, esse cartaz é bem soviético, né, então, aqui dizendo, né, Donbass é o coração da Rússia, então, Donbass, se ele disseram, se. Então, aqui, né, aqui ilustra também, né, pela ótica dos russos barra soviéticos, né, a importância dessa região. Por isso que eles hoje se identificam mais como russos do que como ucranianos. E depois, né, finalmente, né, a gente fez aqui o caminho da Rússia e da Ucrânia, né, vamos ver aqui, de fato, os encontros e desencontros recentes, né, entre esses dois povos. Então, a gente viu lá, né, o Império Russo se enfraqueceu ao longo do tempo, até que se dividiu, né, então, o Império Russo se dissolveu e a Ucrânia e Belarus, né, depois de séculos, depois de muitos séculos, né, só em 1917 e 1918, eles conseguiram finalmente proclamar suas próprias repúblicas. Só que, rapidamente, essas repúblicas sumiram, né, foram substituídas pelas repúblicas soviéticas, né, então, aqui é um escudo, né, das duas repúblicas populares, né, e os respectivos regimes soviéticos. Então, tanto a Ucrânia quanto Belarus, né, eles fizeram parte da primeira versão da União Soviética. Então, porque tinha a República Soviética da Rússia. Então, União, o nome já diz, né, União das Repúblicas Soviéticas. Então, a primeira versão da República Soviética, da União Soviética, né, já tinha tanto a Ucrânia quanto o Belarus. Então, né, a Rússia estava sem forças pra lutar a Primeira Guerra, né, então, ela negociou a saída dela à Primeira Guerra Mundial, né, que chamava o Tratado de Pretz-Litovski, que é basicamente a Rússia renunciando a grande parte do território, né, então, dos estados bálticos, né, e Ucrânia também. Então, esse pedaço que hoje é a Ucrânia, né, foi cedido, né, pra que a Rússia pudesse sair da Primeira Guerra Mundial. E lá pelas tantas, né, um país aqui que foi dissolvido e surgiu agora, que é a Polônia, né, ressurgiu como um país independente, né, por revanchismo, talvez, também, né, então, a Polônia fez uma guerra contra a República Soviética da Rússia e acabou ganhando, né, então, essa guerra polaco-soviética, né, pressionou ainda mais a fronteira, né, então, chamada Paz de Riga, né, então, esse aqui é o contorno do que a Polônia, né, obteve, né, como saldo dessa guerra, então, né, toda uma parte aí dos territórios atuais de Belarus e Ucrânia, né, ficaram sob o domínio polonês. E esse, e essa Paz de Riga, né, então, esse território que a Polônia tomou, né, a mais, ela foi revertida depois da Conferência de Yalta, né, Conferência bem famosa aí, né, que tinha o Churchill, tinha o Stalin e tudo mais, então, né, tinha esse acordo chamado Linha Kurzon, né, que foi basicamente restaurada, né, depois de Yalta, e como compensação, a Polônia pegou um pedaço do oeste. E que, tipo, ah, pô, você tem que devolver esse território do leste pra Rússia, né, mas eu saio perdendo, né, então, a Polônia acabou pegando um pouco do leste aqui, do oeste, perdão, que era da Alemanha, né, então, por isso que a Polônia atual, né, ela tem esse pedaço que não, tradicionalmente não era Polônia, né, que depois de Yalta passou a ser Polônia. Então, aqui não dá pra gente entrar em muitos detalhes sobre a história da União Soviética em si, né, mas tem um episódio que envolve ucranianos, né, na era soviética, que não dá pra deixar de falar, né, nem que seja por alto, que é o chamado Holodomor, né, então, Holodomor, né, vem do, a etimologia significa mais ou menos matança pela fome, né, ou morte pela fome, mas eu diria que matança seria um termo mais adequado. Então, né, Holodomor aconteceu mais ou menos em 1932 pra 33, né, então, pela ótica dos ucranianos, naturalmente foi um genocídio, né, um tom de genocídio pela fome, mas eu, pessoalmente, eu vejo como também isso, né, mas na verdade é um fruto de uma política econômica desastrosa, né, você junta isso com o regime autoritário que nunca tá errado, nunca pode estar errado com nada, né, então você teve o saldo que teve. Mas o que que foi o Holodomor, né, então, basicamente foi uma política de lá do Stalin, né, lá da União Soviética, de coletivização da agricultura, né, então a ideia basicamente era, né, tudo coletivo agora, tudo é do Estado, né, o Estado distribui, né, o Estado decide, né, pra onde que vai a comida, e a produção, né, excedente é exportada pra poder financiar um processo de industrialização, né, a premissa básica da política era essa. Qual que é o problema? O problema é que os camponeses que eram mais ricos, né, e em função disso mais experientes, né, que chamavam os kulaks, aqui só kulak, não confunda com gulag, tá, então gulag é outra coisa. Kulak é uma classe de camponeses que tem uma renda maior, né, basicamente isso. Então, esse pessoal naturalmente era perseguido pelo regime soviético, né, porque, né, você é rico, porque você explora o proletariado e tudo mais, então esse pessoal perdeu as posses na tora, né, e eram deportados. Então, isso naturalmente derrubou a produtividade agrícola, né, porque o pessoal que era mais rico é porque tinha os melhores know-hows, né, de como fazer a produtividade seguir. Então, nesse movimento, né, a produtividade agrícola despencou e você soma isso com o monopólio de distribuição, com a escassez que vem da baixa produtividade e você ter metas tabeladas, né, então, pra você produzir na tora e poder exportar pra industrializar a gloriosa União Soviética. Então, você junta tudo isso, né, começou um movimento de confisco. Então, você, pra bater a meta, né, e como é o Estado que distribui, né, não interessa se você não tem, né, o que você tiver é confiscado pra poder chegar na meta de produção. E você junta esse movimento de confisco com as metas tabeladas pra você fazer exportação e financiar a produção de aço, de armas, não sei o que lá, e você junta isso a um regime autoritório que reprime, né, basicamente, na base da faca, do fuzil, né, então, quem tenta fugir não pode fugir, né, então, lockdown, né, fronteira fechada, ninguém entra, ninguém sai, quem tentar fugir morre. Então, você junta tudo isso, naturalmente, você vai ter várias mortes, né, então, gente morta, morta de fome, gente que morre porque tenta fugir, o governo atira, né, então, rola o domó, basicamente, é isso. Nada não é tão difícil de entender, né, então, pela parte dos ucranianos, claro, eles dizem que é um movimento premeditado, né, limpeza étnica pra poder matar os ucranianos, mas, na verdade, você vê o histórico, né, ela tá bem mais pra uma política econômica extremamente estúpida, né, junto com um regime totalmente distorcido, né, então, que não tem escrúpulo nenhum pra fazer o que precisar, né, pra garantir que o partido sempre tá certo, então, naturalmente, você vai ter muitas mortes, né, então, rola o domó, basicamente, é isso. E aqui um parêntese também, né, falar um pouco também sobre a história da Ucrânia na área soviética, né, eu vou falar aqui um pouco sobre o Slava Ucraine. Assim, Slava Ucraine, dependendo da fonte de mídia que você vê, né, ela é pintada como se fosse uma frase fascista, né, então, muitas manchetes e colunas por aí, né, atribui o Slava Ucraine como se fosse um símbolo do neonazismo no leste europeu. Mas vamos ver um pouco sobre a história dele, né, de onde que surge o Slava Ucraine. Então, traduzindo direto, é glória à Ucrânia, então, né, pelo significado literal, você vê que não tem nada de mais, é a mesma coisa que você falar vive la France, né, não tem de vez nenhum, é literalmente só isso, glória à Ucrânia. Então, o primeiro registro, né, que se tem, né, isso é um dos primeiros, pelo menos, né, é esse poema do Taras Shevchenko, que é um dos, né, um dos principais marcos, né, da literatura ucraniana, né, livremente como se fosse o Machado de Assis dele lá, né, então, o cara que tem, né, dentro do âmbito artístico, né, um status bem grande. E tem um poema dele que aparece, principalmente essa frase, Slava Ucraine. E, né, aos poucos, né, isso foi usado pelos nacionalistas e pelos militares, né, especificamente durante a Guerra da Independência, que foi quando a Ucrânia tentou fazer a república própria, né, antes de ser incorporada à União Soviética. E, aos poucos, né, foi adicionada uma resposta, né, então, Slava Ucraine, né, primeiro, a resposta dela seria e depois virou que é a versão atual, né, então, se eu ver, né, alguém fala Slava Ucraine, a contrapartida geralmente responde, então, aqui, né, outro episódio durante a Copa da Rússia, né, nesse caso, não sei se vocês lembram desse jogo, a Croácia ganhou da Rússia nos pênaltis, né, então, né, esse da direita é o Damagoa Evida, né, um zagueiro da Croácia, que fez um dos gols, inclusive, né, durante o jogo, e ele jogou na Ucrânia, e esse aqui do lado era assistente técnico da seleção da Croácia, os dois jogaram na Ucrânia, então, né, eles comemorando a vitória, né, pra trolar a Rússia também, né, eles gravaram um vídeo de 10 segundos, né, comemorando, eles falaram, né, Slava Ucraine, isso deu um rebuliço gigantesco, né, dizendo que era nem só o nazismo, que não sei o que lá, então, de onde que vem isso, né, por que que o pessoal fala que isso é associado com o fascismo, né, então, o Herói Anslava, né, que é a resposta, né, Glória aos Heróis, foi introduzida, né, pela Organização dos Nacionalistas Ucranianos, que é como se fosse uma organização, né, não só política, mas também militar, né, esse é um grupo bem ultranacionalista, e eles adotaram, né, esse slogan, né, Slava Ucrânia e Herói Anslava oficialmente, e a própria OUN se dividiu em dois, né, então, em 1940, aqui, né, ela se dividiu em duas alas, uma ala um pouco mais moderada, entre aspas, que é esse de cima, né, o ONM, M de Memnick, e ONB, do Stefan Bandeira, né, que é esse de baixo, que é mais radical, entre aspas. Então, ONB, né, ela declarou uma independência do Estado da Ucrânia, né, durante as confusões da invasão nazista. Então, a Alemanha nazista invadiu a Ucrânia, né, declarou a guerra, tudo mais, a Blitzkrieg, e a União Soviética se retirou. Nesse mini vácuo de poder, né, o pessoal da ONB aqui tentou fazer um, declarar uma independência do Estado ucraniano, né, que foi chamado o Ato da Restauração. Só que isso não durou nada, né, porque os nazistas invadiram, né, e já dissolveram esse regime, esse governo, e lá pelas tantas, né, dessa ONB, né, que era a ala mais radical, surgiu esse exército insurgente ucraniano, ucraniano, o PA. Então, eles adotaram oficialmente também esse slogan, né, o Slavo Ucraniano, e eles lutaram contra os soviéticos, né, em colaboração com os alemães. Então, teve sim, né, uma colaboração com o regime nazista, só que isso também durou pouco, né, porque, né, espírito de coçaco, né, esse pessoal luta por quem, é, contra todo mundo, basicamente. Eles se aliam a quem for conveniente para conseguir os objetivos deles. Então, eles colaboraram, de fato, com os nazistas, contra os soviéticos, e depois se votaram contra, também, os alemães, né, então, eles lutaram contra os dois, no fim das contas. Então, você vê aqui o cartaz da UPA, né, que tem o selo de Volodymyr, né, como sempre. Então, você vê aqui, ó, Slava Ucraniano, aqui em cima, né, Heroin Slava, aqui embaixo. Então, você vê aqui, né, tem a representação de um soldado, né, ele está pisando as duas bandeiras, né, então, é isso que é importante, né, então, tem a bandeira comunista, aqui, da União Soviética, tem a bandeira dos nazistas, também, aqui embaixo. Então, isso aqui, né, pela ótica deles, né, eles lutavam contra todos. Então, eles não tinham posição nenhuma, né, a única posição deles era a glória ucrânica. Então, eles queriam ter um território, né, independente, né, e lutavam contra os dois. Os dois dos maiores ditadores da história, né, Stalin e Hitler. Então, depois do fim da Segunda Guerra, naturalmente, a União Soviética proibiu esse slogan, né, então, e associou ele ao nazismo. Então, você vê, tem essa história toda. Então, se você só ver o desfecho aqui, né, talvez você não vai conseguir entender de fato, né, mas, pelo histórico, aí, fica claro, né, por que dessa proibição. E em 18, né, depois já da crise da Crimeia, né, o eslavo-ucraíno, ele foi adotado oficialmente como a saudação das forças armadas, né, então, isso é oficial, né, então, o exército ucraniano usa, né, essa frase pra cumprimentar, né, a saudação corriqueira. Então, finalmente, chegando aqui, né, depois da União Soviética, aí, né, o que eram as repúblicas soviéticas foram se, né, voltando aos regimes, né, cada um declarou a sua república própria. Belarus, né, só um chamar atenção aqui, né, o presidente atual de Belarus, que é o Lukashenko, né, ele é o presidente desde o fim da União Soviética. Teve um pequeno período de transição, né, mas desde que existe presidente de Belarus, né, é uma pessoa só. Então, quantos anos já se passaram, né, então, Lukashenko continua até hoje, ó. E na Ucrânia, né, então, aqui a listinha de presidentes da Ucrânia, é interessante também que o nome do país é a Ucrânia só, né, então, não é tipo república, alguma coisa da Ucrânia, sei lá, o nome completo do país é a Ucrânia, é só isso. Então, você vê aqui, né, a linha de sucessão dos presidentes da Ucrânia, primeiro o Kravchuk, né, que era o ex-presidente do Soviet Supreme, né, então, ele era da União Soviética, né, então, aqui em período de transição. Depois dele veio o Kutman, que era o primeiro-ministro do Kravchuk, né, então, naturalmente, você vê que ele, de certa forma, é ligado, lá na antiga União Soviética, e o Kutman, ele foi o pivô do Kutman Gate, né, o Kutman Gate é referência ao Watergate, claro, né, e basicamente é um áudio que vazou dele, né, encomendando o sequestro de um jornalista, e o dito jornalista foi encontrado morto, né, poucos dias depois, né, com a cabeça cortada e tudo mais. Então, naturalmente, isso, né, deu um, né, foi um baque forte na credibilidade do Kutman, e também no candidato que ele estava apoiando, né, que era o Yanukovych. Então, daqui ele chega na chamada Revolução Laranja. Então, o Kravchuk já estava no regime democrático, né, tinha eleições diretas e tudo mais, então, o Yanukovych ganhou, né, o Yanukovych, né, ele é o apoiado pelo Kutman, esse que, né, se desgastou nesse escândalo, né, que resultou uma morte lá do jornalista. E o Yushchenko era o cara mais pró-Ocidente, né, que era a oposição. Então, o Yanukovych ganhou, só que foi uma vitória apertada. E aí teve várias denúncias de corrupção, de fraude eleitoral e tudo mais, e os apoiadores de Yushchenko, né, eles promoveram uma série de protestos que, posteriormente, foram conhecidos como Revolução Laranja. Então, aqui chama atenção só pra esse mapinha aqui da direita. Então, esse é um mapa que ilustra, né, os idiomas predominantes da Ucrânia. Então, aqui você vê claramente que existe uma polarização, né, então, a Ucrânia fala ucraniano, né, naturalmente, só que tem várias regiões aqui que falam russos. E eles, inclusive, culturalmente, se identificam mais como russos do que como ucranianos, né, que, né, não é uma coincidência, né, você vê quais são as regiões aqui. Crimeia, né, que é esse pedaço aqui, né, esse penímpulo. E aqui, esses pontos aqui, são justamente a região de Donbass, né, então, Donetsk e Luhansk ficam aqui. Então, esse é um povo que tende a se identificar culturalmente como russo. Então, isso, naturalmente, se reflete nas urnas também. Então, se você olhar o mapa de calor aqui dos candidatos, né, é nítido a divisão, né, a polarização da sociedade ucraniana. Então, lá pelas tantas, o que que deu essa Revolução Laranja? O pessoal protestou e a Suprema Corte, né, o Supremo Tribunal deles, eles ordenaram uma nova rodada, né, então, porque eles têm primeiro e segundo turno, né, esse foi o segundo turno, né, então, o tribunal, basicamente, fez um turno extra. Tipo, não, vota de novo esse negócio. E nesse turno extra, o Yushchenko ganhou, né, então, apertado também, né, então, se vê o Laranja é porque o partido dele usava Laranja, né, por isso que ficou a Revolução Laranja. Então, você vê bem dividida aqui, né, você tem claramente um pedaço da Ucrânia que é mais pró-Ocidente e um pedaço que é mais pró-Rússia. E, então, a Revolução Laranja teve seus impactos positivos na liberdade de imprensa, né, só que deixou muito clara essa polarização, né, entre os grupos pró-Rússia e pró-Ocidente. Isso se refletiu já em 2006, quando teve eleição parlamentar, né, então, você vê o parlamento deles, né, o Verhof-Narada, né, são 450 assentos, né, então, o pessoal pró-Rússia conseguiu maioria, que é esse pessoal que tá em azul, né. Aí, eu tenho um partido, né, que é o chamado Partido das Regiões, aí tem uns menores, tipo o PSOL, o PSTU da vida, né, que é tipo Partido Comunista e Partido Socialista, mas que é tudo ligado a essa coalizão mais pró-Rússia. Então, você vê pelo mapa aqui, de novo, né, nitidamente tem regiões que são mais pró-Rússia e regiões mais pró-Ocidente. E o que aconteceu depois de 2006? Então, você vê o laranja era do Yushchenko, né, esse roxo é da Yulia Timotchenko, né, que viria a disputar as eleições presidenciais também. O que aconteceu depois dessa eleição? O governo, né, a ala governista, que era pró-Ocidente, né, não conseguiu maior ir. Então, o que aconteceu? Yushchenko decretou a dissolução do parlamento. Então, basicamente, ah, foi isso aí, não vale. Basicamente foi isso. Então, convocou uma nova eleição em 2007, então, no ano seguinte, já teve outra eleição para o parlamento. Aí, você vê que o saldo foi 228 a 222. Então, a maioria apertadíssima, né, que o pessoal lá mais pró-Ocidente acabou levando. Então, tudo isso, né, assim, você não faz esse tipo de coisa sem desgaste, né? Então, tudo isso fortalecendo o desgaste, né, na sociedade ucraniana em relação a essa divisão. E depois, né, nesse ínter, e a Rússia também não fica quieta, né? Então, em 2008, ela invadiu a Geórgia. Não sei se vocês lembram disso, porque foi uma operação relâmpago, de fato, né? Doze dias só. A Rússia invadiu duas regiões aqui da Geórgia, né? O Ossétia do Sul e a Abrahazia. Então, o pessoal, os étnicos, os grupos étnicos da Geórgia, né, foram expulsos, né, na Tora mesmo. E essas regiões foram reconhecidas como repúblicas independentes, né, pelo Kremlin. Então, isso, né, de novo, se você olhar aqui no mapa, né, a Abrahazia tem aqui uma saída para o Mar Negro. Então, isso também, né, se você não entendeu a invasão russa a Geórgia, dificilmente você vai entender a invasão acrimérica, que foi em 2014, né? Mas você vê que a receita é a mesma. Inclusive, a guerra atual de 2022. Então, né, 2010 teve eleição de novo na presidência da Ucrânia, e o Yanukovych, aquele mesmo, né, que perdeu lá na Revolução Laranja, ele mesmo foi eleito presidente. Então, o mapa aqui de Carol, de novo, a mesma coisa, né, nitidamente, um pessoal mais para o Ocidente, um pessoal mais para a Rússia. Então, o Yanukovych foi eleito. E o que que gerou a crise da Quimeia? Basicamente, o Yanukovych, ele, né, tinha lá um acordo, né, na mesa dele, para, basicamente, né, uma associação entre Ucrânia e União Europeia, e o Yanukovych sinaliza que não vai assinar isso, né? Então, essa desistência dele provoca uma série de protestos, né, chamada Euromaidan. Maidan é praça, né, em ucraniano, né, só chama também de Revolução da Praça, que é aqui, de novo, né, que volta a usar o eslava-ucraínio, né, a frase volta a ser usada, né, comumente, né, a partir desses protestos, né, do Euromaidan. E daí, o Yanukovych tomou impeachment. Então, chamada Revolução da Dignidade, né, pelos... o pessoal que é mais pró-Ocidente, né, chamada de Revolução da Dignidade. Yanukovych foi impeachment, né, então, e ele fugiu da capital Kiev, né, no dia anterior do impeachment. Você vê aqui, né, foi só, né, pró-forma mesmo, né, 328 a 0, o placar, e Yanukovych tentou negociar, mas ele foi negado. Aí ele fugiu, né, ele se mandou. E, cinco dias depois, né, os russos invadem a Crimea. Então, os militares russos entram, né, no parlamento da Crimea, e menos de um mês depois, a Crimea faz um referendo aprovando a independência da região. E, dois dias depois do referendo, né, a Rússia reconhece a República da Crimea como, né, uma parte formal da Federação Russa. Então, né, se você ver só esses eventos, de repente você pôr, né, que surpresa. Se você olhar, né, todos esses encontros e desencontros que a gente falou, né, nesses séculos todos de história, principalmente esses mapinhas aqui das eleições, né, assim, na verdade, não foi muito uma surpresa, né. Então, depois da anexação da Crimea, naturalmente os... Porque a Crimea está aqui embaixo, né, mas aqui no leste ainda tem mais dois cantos, né, Donetsk e Luhansk. Esse pessoal está vendo isso acontecer, claro, né, eles não perderam tempo e declararam respectivamente suas próprias repúblicas populares. E desde então a gente tem a guerra no Dombássio, né. Então, a guerra, na verdade, está durando há mais de oito anos. Então, desde essa época, né, tem guerra civil, né, na Ucrânia, né, nessas regiões aqui, né, entre separatistas e ucranianos. E tudo isso para chegar a hoje, né, então, em fevereiro de 1922, a Rússia reconhece, né, depois desse tempo todo, né, ela reconhece oficialmente essas duas repúblicas e em 24 de fevereiro ela lança a ofensiva, né. Então, o Putin faz aquele discurso dele lá de desnassificação, não sei o que lá, e ele já começa a bombardear cidades importantes, né, por todo o território ucraniano. Então, desde o leste, né, até Lviv, né, que é mais perto da Polônia. Então, né, é isso, né, a história continua, né, você vê, né, espero que essa apresentação tenha feito você conseguir entender um pouco melhor sobre as origens de todas as tensões e rivalidades entre esses dois povos. Esse é um capítulo que ainda está sendo escrito, né, então, né, a história é sempre assim, né, você vê coincidências e repetições cíclicas, né, mas por isso que é importante você entender o passado, né, então, muitas vezes, o passado acaba que é o reflexo do que você vê hoje, inclusive no futuro. Então, né, com isso eu encerro, né, então, muito obrigado a todos, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho